Olá galera, aqui é a Rey e eu vim fazermos um game assustador para vocês Mas Renatinha, você falou que nunca mais ia jogar esse game, que você estava revoltada Gente, por que eu decidi jogar? Eu descobri que a Granny pode se transformar Eu achei que era só até o sorveteiro do mal aqui Em muitas coisas assustadoras Então a gente vai jogar hoje com a Granny sendo um porco malvado É isso mesmo, vou colocar aqui no modo normal Vamos passar raivinha e a Granny vai ser um porco malvado Galera, deixa eu aumentar um pouco aqui Eu já vou deixando de palavra secreta, porco, belezinha E as primeiras pessoas a comentarem porco vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o que? O likezão Meu povão, deixa aí o likezão Comentou porco? Bora para o game, povo ovo Bora para o game, povo ovo Vamos lá galera, vamos passar uma certa raivinha no Granny Eterna Vocês sabem né, que eu fico meio revoltada Por que? Porque desde que atualizou galera, tem uns bugs muito bugados, sabe? E aí por isso, ó tipo, ela não sai dali cara Vem, olha ela de porco cara É um porco corredor É um porco maratonista, meu Deus Pelo senhor gente, socorrinho Sai para lá porquinho Meu pai do céu, esse porco corre muito rápido Eu não vou nem olhar para trás, tá gente? Já deu para dar uma olhada no porco? Ok Eu vou sair correndo Porque eu estou com medo, é um porco assassino, meu pai do céu O porco veio se vingar de todo mundo que come bacon Vamos lá galera Vamos lá, vamos lá, não vamos perder tempo não Que daqui a pouco o porco volta né Primeira coisa que eu vou fazer aqui Eita porquice É abrir aqui E depois a gente vai lá para a cozinha Acho que o porco já deve estar de volta nessas alturas cara Ah meu pai do céu Vamos ver se o porco voltou Eu vou deixar aqui aberto, ok? Vamos ver se ela está por aqui Não estou vendo não hein Beleza Beleza, beleza O porco sumiu A gente vai pegar Cadê o... Ai meu Deus, eu estou com medo, ela deve estar vindo Cadê, cadê? Estou vendo não hein Ai o porco Meu Deus, será que eu consigo agir? Não vai dar tempo de agachar A gente vai ter que dar a volta Vai demorar um tico, vai A gente chama ela para cá Para a gente poder dar a volta Vem porcão Vem porcão Vem para a parte escura Eita que agora lascou Não sei onde eu estou indo gente Meu pai do céu Que coisa mais assustadora Mamãezinha Socorro meu Deusinho Meu Deusinho O porquinho Minha Nossa Senhora Eu vim para o lado errado Gente do céu Que coisa mais assustadora Vem logo Coisica Vamos logo Antes que ela venha Cadê o porco? Está ali Então a gente vai por aqui Minha Nossa Senhora Gente Já perdemos uma vida Né? Porque Aquela engasgada Que ela dá na gente Já é uma Como perder uma vida Mais ou menos Né? Minha Nossa Senhora Meu pai do céu Que dificuldade Gente Que dificuldade Gente Ô meu Deusinho Eu nem me liguei Que ela estava Ai meu Deus Eu estou toda perdida Eu nem me liguei Que ela estava perto De pegar a gente Eu estava perdida ali Naquela passagem Às vezes eu me perco Dá uma raiva Mas tudo bem Vamos lá A gente vai ter que pegar O livro agora Ok? Para pegar o livro A gente precisa Do martelo Olha o outro bug Que não é fácil Né? De pegar Vamos lá Então bora pegar Esse livro Caras Cadê? O porquinho assassino Cadê o porquinho assassino Gente? Meu pai do céu Esse porquinho é muito assustador Galera Eu vou por aqui Eu acho que ela vai estar aqui Ela está sempre de olho Né? A gente precisa ir aqui Mas eu acho que ela já vai estar aqui Eu acho que ela vai Olha lá Sabia É a gente vai ter que dar a volta Tá vendo o porco vindo? Isso que eu acho chato aqui Gente A Granny Ela não fica meio que andando pela casa Ela fica só ali Ai meu Deus Eu ia parar para ver se ela está vindo Mas eu acho que ela deve estar vindo ainda Né? Não Não está A gente tem que chamar ela Senão ela vai voltar Ei Ei Ô porquinho Ô porco Vem 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 Olha isso Cara Vou deixar ela chegar perto Para a gente ver Ai meu Deus do céu E agora A gente tem que ir para lá Porque a gente precisa pegar O livro Né? E o livro fica lá Eu espero que eu não me perca Aqui na escuridão Mais uma vez Gente Como que mole que eu dei Né? Então vamos lá Eu vou A gente tem que ir bem rápido Porque daqui a pouco ela volta Pegar o livro aqui Ó Ah Não acredito que vai dar o bug de novo Não Eu quase peguei Vem 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 Gente Eu tinha visto uma mãozinha A gente precisa conseguir Eu não acredito que vai dar esse bug de novo Deu Eu não consegui pegar o livro Cara Ih Lascou Bomba Gente Eu tenho 20 segundos Para conseguir pegar esse livro Não é possível Não é possível Ai Eu vou ficar tão revoltada O pior é que tinha dado uma mãozinha Eu vou ter que ir embora Senão ela vai vir Mancar O que que eu vou fazer? Eu acho que eu já vou subir Com o alicate Né? É Boa Boa Antes que ela venha Ela vai levantar Ai meu Deus Cadê ela? Eita gente Que não tô vendo não hein Tô vendo não Então vou tentar ver se tá aqui ainda Ai Tô presa Tô presa Gente do céu Ai meu Deus Que eu fui pro lugar errado de novo Ai meu Deus Ela vai me pegar aqui Gente Consegui 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 Beleza Me liguei Gente A gente precisa pegar esse livro E Mais uma vez O que que aconteceu? Bug Né? Deu um bug Que não quebrou completamente o teto A gente não consegue quebrar novamente E ai o que que acontece? Fica muito difícil de pegar o livro Pra não dizer Praticamente impossível E a gente precisa do livro aqui Não tem como vencer Sem o livro Então vou voltar lá Pra gente ver se a gente consegue Pegar esse livro Porque sem esse livro Não tem vitória Beleza? E muitas vezes acontece isso galera De ficar bugado ali E fica muito difícil de pegar Sendo que agora ela tá sempre aqui ó Vem querido porco Ó A gente já usou tudo que podia de vida praticamente Certo? Agora a gente pode escolher Aquela última vida que a gente fala assim Não quero morrer E é isso Vamos lá Voltei aqui Muito revoltada Porque eu não queria voltar Né? Mas eu achei muito interessante Tem essa máscara de porco E tem uma outra máscara Que a gente vai jogar outra vez Ok? Vamos lá Agora a gente vai ter um certo tempo Pra gente tentar fazer O que eu quero fazer Que é pegar Esse livro aqui gente Porque não tá fácil Tá vendo? Deixa eu ver se Em algum momento Ô gente do céu Meu pai do céu Esse livro não Ai eu só quero pegar Cara o livro Por favor moço Ô bug Dessa lasqueira Gente E aí a gente não tá conseguindo pegar Tá vendo? Tá vendo? Que doideira Ai que raiva Cara É como se a gente não tivesse quebrada Ah Renatinha Vai lá Tenta coisar novamente Não dá galera Eita lasqueira Toma martelo Meu Deus do céu Gente Olha isso Eu vou pôr pra gente viver Mais uma vida Ok? Ó Me dá mais uma chance Ué já? Que susto É como se a gente tivesse pedido Mais uma chance Ok? Mas Como vocês viram aí Vai dizer Que não dá uma raiva revoltante Hoje eu tô raivosa Aliás Tem vários dias Que eu tô raivosa Né gente? Tô numa vibes Raivosa ultimamente Mas carambolas Né? Carambolas Dá muita raiva isso aqui Porque não é Não é culpa nossa Vem Granny Eu sei que você vai querer vir Cadê ela? Ela não tá aqui Parece que não hein Ó Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês Que não dá Pra coisar de novo Tá vendo? Olha lá Não dá Tá vendo? Não dá Então a gente tem que dropar E de algum jeito Tentar Fazer aparecer a mãozinha Galera Que não tá aparecendo Tá vendo? Pra gente poder pegar O livro Eu vou bem devagarzinho Mas Uh! Quase Pegamos Beleza 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 Pegamos Ah não Meu pai do céu Não Granny Por favor E se eu agachar aqui na escada Será que ela me pega? Que raiva desse porco Gente Sinceramente Olha Isso Galera Olha isso A Granny Virou um porco Raivoso Assassino Acabou com a gente Meu pai do céu Oh Lele E passamos mais uma raivinha Por causa de mais um bugzinho Mas a gente ainda vai voltar aqui Beleza Galera Pra quem quiser baixar Tá aí na descrição Do game O canal do criador Tá? Deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game Me Me